E aí galera, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo como que foi o processo de monetização do meu canal, as dificuldades que eu tive pra monetizar em relação ao Google AdSense e agora o que mudou no meu canal. Então primeiro, a primeira dificuldade que eu tive com a monetização foi em relação a atingir as horas, porque isso é as horas e os inscritos, esse é o primeiro requisito pra você monetizar, né, que é mil horas, mil inscritos e quatro mil horas de visualizações, né, você precisa atingir esses requisitos mínimos pra monetizar o canal. Eu atingi isso, eu atingi as quatro mil horas bem antes dos mil inscritos. E aí em janeiro, primeiro de janeiro, janeiro de 2021, eu atingi os mil inscritos. E aí eu parti pro Google AdSense, opa, agora eu tenho que associar minha conta ao Google AdSense, né. E aí que veio o problema, né, que foi eu não consegui associar, né, eu não sabia o que que tava acontecendo. Cria esse e-mail, e aí ficou dois e-mails associados, né, deu duplo, né, aquele negócio lá de dupla conta. Aí eu peguei e excluí uma conta, beleza. Aí depois, o outro problema foi em relação ao AdSense, ele, na hora que eu mandava pra eles a inscrição, eles rejeitavam. Porque eles falavam que o meu canal não atendia os critérios do programa e tal, e tal, e eu não entendi. Falei, mas o que que tá acontecendo? O meu canal tá certo. Não tem nada de outro, né, tudo eu que faço, né, não tem nada de direitos autorais, né, e tal, tava tudo certinho. E fiquei sem saber, primeiro de janeiro, primeiro de fevereiro, três meses depois, eu pesquisei, pesquisando, achei um negócio de excluir conta. Aí fui lá e exclui a conta de pagamento, fui lá e exclui a conta de pagamento, exclui a conta de pagamento, né, que eu tinha associada ao Google AdSense, e aí fiz outro e-mail, peguei e fiz outro e-mail e associei de novo, né, lá no Google, né, a conta de pagamento. Eu vou explicar melhor pra vocês como que eu fiz isso, né. Então, esse foi o segundo problema, né, em relação a criar outra conta, né, e associar lá no Google AdSense. Então, eu vou explicar isso pra vocês agora. Vincular. Então, o que que eu fiz? Eu exclui a conta de pagamento lá do Google, entendeu? Essa conta do canal, né, então fui lá e exclui. Fiz outra, fiz outra, aí deu certo, né, eu fiz todo o processo de novo, né, cadastrei lá, peguei o endereço do meu, do meu YouTube, né, do canal, coloquei lá de novo, peguei a conta do, do outro e-mail que eu criei, coloquei lá nos endereços do AdSense, né, fiz todo aquele processo, e aí, é, deu certo, né, recebi o e-mail do YouTube, é, consegui entrar lá no Google AdSense agora, consigo ver os pagamentos, né, só que por enquanto ainda não tem nada, né, e recebi o e-mail do YouTube que eu virei um parceiro, né, do YouTube. É isso que foi o mais legal. E aí, mudou algumas coisas no canal aqui, né, em relação à monetização, né, ativação dos vídeos pra gerar receita. Então, primeiro, ó, recebi esse e-mail aqui, ó, parabéns, você, agora você faz parte do programa de parceiros do YouTube e pode gerar receita com o canal Bruno Marcos Mezenha. Então, pra isso aqui acontecer, o que que eu tive que fazer? Excluir a conta. Como que eu fiz pra excluir a conta? Eu entrei na minha conta, né, no Google, ó, logada, aí eu vim aqui em conta, vim aqui em pagamentos e assinaturas, aí vim aqui em gerenciar forma de pagamento, gerenciar forma de pagamento, aí vim aqui em detalhes. Clicando aqui em detalhes, eu não vou clicar pra entrar, vai não aparecer meus dados, mas eu cliquei, tipo, entra aqui em detalhes e você desce lá embaixo, vai aparecer a opçãozinha de excluir a conta de pagamento. Você vai lá e exclui a conta de pagamento. E aí você vai criar outro e-mail e vai cadastrar, de novo, né. E aí você vai pegar, vai entrar lá no YouTube, né, aqui no canal, vai lá na parte de monetização, lá onde tem aquelas três fases, né, a primeira fase, a segunda que é do Google AdSense, né, que você vai ter que colocar os dados lá do Google AdSense, né, a conta, né, o link do YouTube lá naquela, em cima, né, a primeira coisinha, colocar o link, né, e os outros dados. E aí vai mandar pra eles, né, pra eles verem se vai aprovar ou não. E aí, eu fiz isso e deu certo, né, eu fui aprovado. E agora, é, aqui, ó, eu, dá pra me entrar no Google AdSense, e aí eu, tipo, agora eu tenho essa página aqui que eu posso acompanhar, né, que é o pagamento, né, só que eu só vou receber depois de, de 100 dólares, né, depois que eu atingi 100 dólares. Deixa eu só atualizar a página aqui, ó. Porque eu já tinha entrado e... Pronto. Aí, ó, aí, agora aparece aqui, ó, só que tá aparecendo aqui, ó, pagas mensais, se o total for de pelo menos 100 dólares, tá vendo? Então, eu não atingi isso e nem atingi nem 10 dólares, né, porque eu preciso de 10 dólares pra mandarem a carta, né, a carta de comprovante de endereço, né, essa carta, ela vem com... Quando o canal atingi 10 dólares, né, eles mandam, né, aí, acho que deve demorar lá um mês, né, três semanas, por aí, pra chegar essa carta. Então, não chegou ainda. Então, aqui não tem nada ainda, né, aqui não tem nem 10 dólares, então não apareceu nada, só aparece lá no canal, né, então, é isso. Em relação aos problemas, foram esses, né, E aí, eu tive que excluir, criei outra conta e aí deu certo. Cadastrei tudo de novo e os passos e aí deu certo. Aí, ó, vindo aqui em... Agora eu vou mostrar pra vocês o que que mudou. Vem aqui em gerenciar vídeos, vai abrir essa aba, aí aqui a gente tem as coisas que mudaram. Primeiro aqui nessa parte já mudou aqui, ó, tem a opção de ativar a monetização dos vídeos, né, então, no dia que deu certo, eu já fui e ativei todos os vídeos, né, e aí apareceu também aqui em estatísticas, ó, apareceu essa parte aqui de receita. Tá vendo aqui, ó, você tem visão geral, alcance, movimento público, receita. E aqui eu posso ver o que que eu tô ganhando, é, por dia, né, pro canal. Tá bem pouco, tá, ó, 0,48 dólar, foi no dia 6. E aí foi, diminuiu, subiu, e aí o dia que eu ganhei mais foi 0,74, e assim, tem 12 dias, né, que ele tá gerando receita. E nesses 12 dias eu ganhei 6,81 dólar. Vai dar mais ou menos 30 e poucos reais. Então tá dando bem pouco ainda, mas, né, já tá gerando receita, o canal tá crescendo. E é isso, ó, eu tô tendo em média, é, 103 inscritos, é, a cada 28 dias, 19 mil visualizações, né, nesse mesmo período. E é isso, né, e aqui embaixo eu ganhei também essa abinha aqui de, de monetização, ó. Aparece aqui também, aqui embaixo, eu não vou mostrar também porque tem, ó, algumas informações pessoais, que a conta tá ativada da monetização, monetização ativa, né. E, acho que é isso. Aqui, em relação aos anúncios também, é, os vídeos, né, todos estão gerando receita com anúncios, e os vídeos com mais de 8 minutos, ó, vou pegar um exemplo de vídeo aqui, ó, esse daqui, ó, vou vir aqui em editar, os vídeos com mais de 8 minutos, é, você pode editar onde você quer colocar os anúncios, né, você vem aqui, ó, em monetização, aqui, ó, e monetização, isso só quando você monetizar, né, e aí você vem aqui, ó, gerar, gerenciar anúncios, e aí você consegue colocar a anúncia onde você quer no vídeo, tá vendo? Beleza? É isso. Os vídeos com mais de 8 minutos. E aí eu já coloquei, tudo certinho, né, ele tá gerando receita também. Eu acho que no mais é isso que mudou, é, mas, assim, uma observação, né, pra você conseguir monetizar, você precisa ter mil inscritos e quatro mil horas de visualizações, certo? Não adianta querer monetizar sem ter esses, esses primeiros, né, requisitos do YouTube. Beleza? Então eu atingi isso, e aí eu parti pra parte do Google Adsense, né, e agora tá, o canal tá gerando receita, né, tá, tá do jeito que a gente quer, a gente sonha. Beleza? Acho que no mais é isso. Fechou? Valeu!